E, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebendo de seguintes correspondências. Oficio da Polícia Militar, prestando informação relativo ao requerimento 423 de autoria do deputado Betão, informando que a aposta de consulta de estatística criminal verificou-se que o forço, mediante arrombamento, representam em 2003, ou melhor, representaram em 2023, 14.29 em juiz de fora. Requerimento, resposta ao requerimento 1063-2023 de autoria do deputado Cristiano Silveira, informando que a PMG, desde 1998, o Programa Educacional de Resistência às Drogas ProERD, bem como diversas ações preventivas no ambiente escolar dos municípios do Estado, sendo que até o ano de 2022 foram atendidas diretamente pelo ProERD um total de 4.190.521 pessoas. Requerimento 1164 de autoria do deputado, deputada Nayara Rocha, informando que o policiamento escolar é alvo de atenção da instituição e, consequentemente, da terceira região da Polícia Militar. Oficio do Corpo Bombeiro Militar, prestando informação relativo ao requerimento 1037 de autoria do ex-deputado, informando que foi expedida a Resolução 1049, de 4 de maio de 2023, que dispõe sobre as diretrizes de realização do curso de formação de oficiais e do curso de formação de soldados, combatente especialista. Para o ano de 2023, a normativa estabelece linhas gerais para a realização dos processos seletivos, bem como define o número de vagas por curso, conforme a necessidade da corporação. Destacou que, para o CFO-BM de 2023, seriam ofertadas 21 vagas, 118 para o sexo masculino e 3 para o feminino. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 344-2023, em Turu, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a lei nº 23.643, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgão de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso, nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Indaga o relator, o deputado, o delegado Cristiano Xavier, se está em condições de emitir o seu parecer. A palavra, Lúcio, colega deputado, deputado Cristiano Xavier. Isso, vamos fazer a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei 344-2023, Comissão de Segurança Pública. Da autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe altera a lei nº 23.643, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública para receber o parecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo 1 por ela apresentada. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre o método da proposição, conforme o dispositivo 188, combinado com o artigo 102.15 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de Lei em Análise pretende alterar a Lei nº 23.643, de 2020, que dispõe sobre a comunicação aos órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso nos condomínios residenciais localizados no Estado, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A norma detalha que será feita essa comunicação, além de obrigar a fixação nas áreas de uso comum dos condomínios de cartazes, plaques ou comunicados que informem sobre o disposto na lei. Por meio da revogação do artigo 3º, o projeto busca retirar o caráter transitório dessas obrigações previstas na norma, as quais, segundo o artigo que se pretende revogar, vigorarão enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de 2019. A Comissão de Constituição e Justiça informou que, no que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure processo legislativo. Destacou que a proposição em análise visa dar concretude ao disposto no artigo 226, parágrafo 8º, 227 caput e 230 caput, todos da Constituição Federal, os quais atribuem à sociedade o dever de cooperar com o estado em todas as suas esferas federativas, na prevenção, tanto quanto possível, de episódios de violências contra mulheres, crianças, idosos, adolescentes e adolescentes. Além disso, a Constituição Federal impõe ao estado dever de promover a proteção dos direitos humanos, e a violência contra esse público constitui-se violação desses direitos. Porém, aquela comissão entendeu que a alteração proposta pelo projeto impactava também a emenda da lei a ser alterada e, para promover essa adequação, apresentou o substitutivo 1, com o qual concordamos. Ao analisar o mérito, verificamos a relevância da proposição, tendo em vista a inegável importância de desenvolver ações para reduzir os índices de violência contra a mulher, a criança, adolescente e o idoso, que continuam elevados, mesmo após o fim do estado de calamidade pública. Nesse aspecto, a intervenção da comunidade, por meio do apoio mútuo entre as pessoas e denúncias aos órgãos competentes de situações de violência testemunhadas, pode, de fato, contribuir para a redução desses índices e para a proteção desse público mais vulnerável. Além disso, cabe ressaltar que a pandemia de COVID-19 obrigou a sociedade a adotar intervenções e inovações importantes que merecem prosperar mesmo após o fim do estado de calamidade. Fato que ocorre com o referido projeto, tendo em vista que é imprescindível incrementar ações para prevenir, responsabilizar, proteger e promover os direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. Dessa forma, do ponto de vista do mérito, verificamos a pertinência da proposição. Encomento e ratificamos, portanto, nossa concordância com o parecer da comissão que nos precedeu. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 344, barra 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. Apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados com a própria permanecem com 5 anos. Aprovado. Projeto de lei 526, 2023, em turno 1, de autoridade do deputado Tiago Cota, que cria o índice de segurança nas escolas estaduais e da outra providência. Na qualidade de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 526, 2023, de autoridade do deputado Tiago Cota, o projeto de lei em análise cria o índice de segurança das escolas estaduais e da outra providência, tendo sido distribuída as comissões de Constituição e Justiça, segurança, educação, ciência e tecnologia, para receber parecer. Em sua análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer de mérito em cumprimento ao disposto 8.8, combinado com o artigo 102, inciso 15º do regimento interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 526, 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, incerce a discussão, em votação, o parecer, senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer ao projeto de lei 526, 2023. Passa-se a segunda parte, segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que se pensam em apreciação do plenário. Requerimentos. Requerimento 2.774, 2023, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam com 50 aprovados. Requerimento 2.805, de 2023, em turno único. De autoria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Em votação, requerimentos. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.888, 2023, de turma único. De autoria do deputado Leleco. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição. Retorna a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições de dispensos e apreciação do plenário, uma vez que consta o requerimento de autoria do deputado. Passa a presença dos trabalhos, a iluso vice-presidente da comissão, o deputado delegado Cristiano Xavier. Proposição 2.895, 2.937 e 2.966, de 2023. Em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Retorna a palavra, presidente, para o Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Deputado Coronel Sando, seja realizada audiência pública para debater a destinação do antigo prédio do Fórum de Justiça de Governador Valadares para o uso da Polícia Civil de Minas Gerais e suas instalações localizadas no município de Governador Valadares. Requerimento. Requerimento. Do deputado delegado Cristiano Xavier. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais pedir providência para medidas de intensificação do policiamento preventivo na Avenida Brasília, em Santa Luzia, principalmente durante a madrugada, em virtude do aumento expressivo de ocorrências de furtos, arrombamentos e roubos nos comércios, lojas de galerias, nesse horário. Um exemplo é o furto ocorrido no dia 15 de 8 de 2023 em que o indivíduo invadiu 19 lojas no referido local às 1h30min da madrugada, furtando computadores, demais objetos, que foi matéria veiculada em mídia estadual e bastante negativa. Vários outros comércios da mesma avenida e proximidades das ruas paralelas também apresentaram sinais de que houve tentativa de arrombamento. O referido problema dos arrombamentos e furtos já foram, inclusive, a sua reunião entre a Associação Comercial e a PMG. E o fato tem gerado enorme descontentamento dos comerciantes e trabalhadores. Requeremos ainda que a Polícia Civil instale inquérito policial e se empenhe na prisão desses autores, que tem gerado grave prejuízo financeiro ao comércio da cidade. Diante da confiança que temos de ambas as forças policiais, desde já agradecemos a dedicação e o atendimento ao nosso pedido. Para encaminhamento, deputado delegado Cristiano Xavier. Aproveitar e parabenizar a nossa Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente a da cidade de Santa Luzia. Enquanto fazíamos o requerimento, tivemos a informação de que o autor, o suspeito desses crimes, está preso. Foi levado lá para a companhia, encontra-se lá, mas, segundo a informação veiculada na mídia local, é um réu confesso já. E ficamos muito satisfeitos porque realmente esses crimes têm tirado o sossego dos comerciantes de Santa Luzia, especialmente da avenida principal, que é a Avenida Brasília. Ontem mesmo, durante a caminhada com a nossa equipe, fazendo a prestação de contas do nosso mandato, visitamos vários comércios naquela avenida e foram recalcitrantes em afirmar sobre vários furtos e arrombamentos, alguns consumados e outros tentados lá naquela região, tanto na avenida quanto ali nas ruas do entorno. Esse é o principal problema que foi identificado lá. E, imediatamente, já fizemos contato com o comando local, já fizemos esse pedido de providência e, com certeza, surtiu esse efeito muito positivo. Possivelmente, todos esses arrombamentos, só um deles, numa invasão desse autor, ele invadiu mais de 20 lojas. e, quando acontece grande número de crimes concentrados no mesmo local, na mesma região, possivelmente, trata-se do mesmo autor. Então, todos esses crimes que estão acontecendo, com certeza, vão ter uma redução drástica, e a paz vai voltar a reinar lá naquela região. Informar que o trabalho, junto com a prefeitura, tem surtido muito efeito na área de segurança pública, nós fizemos lá um dos grandes centros de controle moderno lá na região, com certeza, tem sido sucesso e possibilitando muito, ajudando a redução dos índices de criminalidade, tanto que Santa Luzia, no ano passado, foi uma das cidades que mais reduziu a criminalidade violenta no nosso estado de Minas Gerais, inclusive, fato noticiado em noticiários no estado de Minas Gerais. Investimos também agora no concurso da Guarda Municipal, estão sendo feitas aí 200 novas vagas para guardas municipais, que, com certeza, irão contribuir sobremaneira com a segurança pública da cidade. Também conseguimos levar a região da Polícia Militar para lá e outros batalhões especializados, e isso aí trouxe, em média, um efetivo de quase mais 400 policiais militares na região. Temos trabalhado também encaminhando recursos, viaturas policiais, queremos também o empenho da Polícia Civil agora na instauração desse flagrante e na condução de um inquérito policial que permita que esse suspeito possa ser freado, preso, para que não cometa mais esses atos de roubo, de furtos e arrombamentos lá na região. Seguimos à disposição da nossa querida cidade de Santa Luzia e das cidades que sofrem com a criminalidade, gerando prejuízo aos nossos comerciantes, aos nossos trabalhadores da cidade. Muito obrigado, deputado. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com cinco anos. Aprovado o requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier. Passa a presidência dos trabalhos ao nosso colega deputado delegado Cristiano Xavier, uma vez, para fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Devolvo à presidência a palavra ao nobre deputado, sargento Rodrigues. O primeiro requerimento, só para situar aqui os colegas, foi fruto da visita técnica da Comissão de Segurança Pública ao Centro Socioeducativo, lá no bairro Vale de Atobá, onde, se eu não estou equivocado, parece que no dia 24 de julho houve um princípio de rebelião, e nessa rebelião os monitores contratados do Instituto Elo tentaram conter e não conseguiram, inclusive tentando fazer o uso de algema, coisa que não é possível um agente privado usar a contenção para substituir o trabalho, o serviço do poder de polícia. Fizemos diversos alertas e nós estamos já com a audiência marcada para tratar exatamente desse assunto no âmbito socioeducativo. Então, o primeiro requerimento, o deputado que subscreve, se requer de vossa, nos termos regimentais, é a convocação de Wilson Pereira Júnior, superintendente de atendimento aos adolescentes adolescente da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da SEJUSP, Rubens Júnior Azevedo Barbosa, agente de segurança socioeducativo do Centro de Internação Provisória São Benedito, em Belo Horizonte, e Pedro Henrique Vieira Schin, monitor do Centro Socioeducativo Santa Helena, em Belo Horizonte, para participar da audiência pública da Comissão de Segurança Pública, que ocorrerá no dia 22 de 8, às 9h45, aqui na RMG. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater, seja realizada audiência pública para buscar esclarecimento com a presença dos secretários de Planejamento e Gestão e de Fazenda quanto ao cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 24.260, de 26 de 12 de 2022, assim descrita. Artigo 1º, o Poder Executivo divulgará até o último dia útil, do mês de janeiro de cada ano, o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores, a que se refere o disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, relativo ao exercício anterior. Artigo 1º, a divulgação que se refere ao capto será realizada na internet e em outros canais de comunicação. Artigo 2º, as informações a que se refere ao capto serão enviadas pelo Poder Executivo à Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, por meio de comunicação oficial. Certifica-se que, apesar das diversas tratativas entre os deputados que compõem essa comissão e o Poder Executivo para verem cumpridas as normas constitucionais e a mencionada legislação, o atual governo permanece inerte, devendo aos servidores da segurança seis anos de reposição das perdas inflacionárias. Ademais, ainda no mês de fevereiro do corrente ano, o ofício 0079-2023, de autoria deste deputado, anexo ao requerimento, foi entregue pessoalmente à secretária Luísa Barreto e permanece há seis meses aguardando a resposta. Também, tal procedimento, como foi feito, através do requerimento de comissão 977-2023, assim e diante da gravidade exposta, quanto com o apoio dos pares. Essa lei é uma lei estadual, que nós aprovamos no final do ano passado, sancionada, uma lei que nós tivemos o zelo e o cuidado de pensar, para que o Poder Executivo informasse qual que era a inflação do período anterior que os servidores têm direito. Mesmo oficiando a secretária Luísa Barreto, há seis meses atrás, mesmo aprovando um pedido de requerimento, pedir providência, na Comissão de Administração Pública, nenhuma resposta foi dada. Então, a lei está sendo descumprida. É uma lei estadual, está em vigor, para que o governo possa informar qual foi a inflação que os servidores têm direito ao exercício anterior. Segundo requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja o pedido de providência, para em atendimento às lideranças políticas de Pazos de Minas, solicitar o especial empenho quanto à viabilidade e manutenção das atividades do Centro de Internação Providória localizado no município. Alega os signatários do pedido que o Centro de Internação Providória de Pazos de Minas é a única unidade socioeducativa de prevação da liberdade em toda a décima região integrada de segurança pública. Região S é composta por 23 municípios. Pontua ainda que, com o fechamento do Centro de Internação, os menores apreendidos voltarão a ficar acautelados por avizoramento nas delegacias do município da região, as quais não têm condições de abrigar os menores infratores até serem remanejados para algum centro de internação. Também outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para rever os atos de remoção dos policiais penais em exercícios do presídio de Botelhos para a unidade de Alfenas, a 120 quilômetros de distância. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para apurar e realizar as medidas necessárias em relação a mais uma denúncia contra a alimentação fornecida aos policiais penais no caso lotado nas unidades prisionais de Montes Claros. Conforme fotos anexas, os policiais penais foram surpreendidos com a tentativa de entrega de alimentação transportada em um caminhão inapropriado, sem refrigeração e sem higiene. Então está aí mais uma denúncia sobre a alimentação. Também que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para atender o requerimento de transferência formulado pelo soldado PM Ivan Carvalho Costa, número de polícia 169-044-15, atualmente lotado 152º BPM em Ouro Preto, no subestacamento de Antônio Pereira, pertencente à terceira RPM para desempenhar suas funções no 17º BPM ou 32º BPM na cidade de Uberlândia. Também que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para determinar a transferência do Policial Militar Emerson Assis Costa, sargento PM 128.046, disto zero, então lotado no município de Brasileira de Minas, pertencente ao 45º BPM para o 28º BPM no município de Unaí. Também outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para atender o cumprimento de transferência formulada pelo Policial Militar Roberto Luiz Júnior, recém-formado no Cefs 1-2023, número 131-26, disto 5, então lotado a 150 C do 35º BPM, da terceira RPM, para a companhia independente do CPE ou na impossibilidade para o 22º BPM na primeira RPM. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, SEJUSP, e a Secretaria de Entendimento Social Educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público, SOAS, pedido por evidência para encaminhar essa comissão como ato preparatório para audiência pública, a ser realizado no dia 22 de 8 de 2023, 69 de 45, relatório contendo o quantitativo de acautelados em todo o Estado, mês após mês, e ainda dividido por unidades, o quantitativo de agentes de segurança certificativo de carreira lotada em cada unidade nos últimos três anos, o quantitativo do tipo de EPIs adquirido, bem como local de armazenamento e validade. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para atender o requerimento de transferência formulado pelo Policial Militar Fabrício Rodrigues Nogueira, Soldado PM 173577, dígito 8, então lotado na sexta-feira do primeiro BPM, primeira RPM, para o 49º BPM, primeira RPM, ou em sua impossibilidade para o 13º BPM, primeira RPM, conforme o artigo 175, inciso 3, da Lei 5.301, de 69. Por fim, senhor presidente, colegas deputados, também o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para conceder com urgência o auxílio financeiro devido aos candidatos do segundo grupamento convocados e frequentes no curso de formação técnico-profissional edital Sejuspo, 02-2021, de 17 de agosto de 2021, segundo o artigo 45 do regulamento próprio, aos discentes é assegurado o recebimento numeratório a título de auxílio financeiro durante a realização do curso de formação técnico-profissional. O auxílio pago em parcela única correspondente a 50% do vencimento básico inicial do cargo de agente de segurança penitenciária e policial penal nível 1, grau A, vigente à época de sua realização, conforme disposto o artigo 54 da Lei 15.788, de 27 de outubro de 2005. Ocorre que os alunos do segundo grupamento iniciaram o curso há mais de 30 dias e, mesmo os provocados, não obtiveram nenhuma informação por parte dos coordenadores, embora o artigo 42 se estabeleça, são o direito dos candidatos, além dos previstos em leis e regulamentos, solicitar e receber da coordenação e esclarecimento necessário a condição dos trabalhos, do curso de formação, bem como certidões acerca do seu comparecimento, desde que oficialmente necessárias. Citados os candidatos, muitos com dificuldades financeiras para o curso de alimentação e transporte aguardam o pagamento do auxílio para providenciar a hospedagem para o período de estágio e logo que logo se inicia. Portanto, senhores deputados, os policiais estão fazendo o curso do segundo grupamento, há mais de 30 dias estão frequentando o curso e não receberam sequer uma ajuda de custo, que é a Bolsa Formação, que é 50% do vencimento básico do policial penal grau 1, nível 1, grau A. Então, assim, é algo inadmissível que a própria Comissão de Segurança Pública tenha que pedir ao secretário Rogério Greco que mande pagar o auxílio, a Bolsa Formação. Isso é um absurdo, mas estamos fazendo aqui um apelo ao secretário Rogério Greco para providenciar o pagamento o mais rápido possível. Esses servidores, que aqui já se encontram fazendo o curso, esses alunos do curso, têm despesa com hospedagem, com alimentação, com transporte, toda e qualquer despesa para poder fazer o curso. E é um direito devido ao servidor. Espero que o secretário Rogério Greco possa nos atender com a maior brevidade possível. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra para o deputado Sargento Rodrigues. Indaga os colegas deputados se alguma consideração a ser feita. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados Bruno Engler e deputado delegado Cristiano Xavier do Determina a Lavatura da ATA. E, antes disso, nós teremos dia 22, a audiência para tratar das questões dos agentes sócio-educativos, as suas diversas demandas da carreira, da logística, da estrutura, das dificuldades e, principalmente, deputado delegado Cristiano Xavier, da forçação de barra da SEJUSP em querer, em permitir que o Instituto Ela, o Instituto Privado, possa exercer a função do agente público que detém o poder de polícia, no caso, os agentes de segurança sócio-educativo. Então, assim, é uma aberração e a gente fica até, assim, eu diria, até triste com a postura do secretário Rogério Greco. O secretário Rogério Greco é uma pessoa muito firme nesse aspecto, mas, ao delegar isso, a subsecretária da Soares acaba não percebendo e não acompanhando as aberrações que vêm acontecendo, terceirizando o poder de polícia. Quem faz segurança de centro sócio-educativo, onde ficam os menores infratores, é agente de segurança sócio-educativo e não o monitor da ELO, que não tem poder de polícia, que foi recrutado no setor privado. Então, a presidência agradece a presença dos colegas parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Então, eu vou... e aí, Obrigado.